Olá meus amigos do canal, boa noite, como é que vai todos vocês, tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, viu que Deus abençoe a todos. Pois é, meus amigos, essa semana eu não fiz vídeo porque um amigo meu faleceu e eu fiquei muito sentido pela morte do colega meu, por isso que eu não fiz mais vídeo, né? Mas já passou, já acabou, então nós vamos começar novamente aí, fazer vídeo aí pra vocês. E aqui eu estou aqui com a minha, só com um pouquinho da minha família, um pouquinho, entendeu? Aqui só tem duas famílias aqui, aqui meu irmão aqui, ó, não estranha não, o garcoteiro pra mim aqui, mas nós somos irmãos mesmo de sangue, né? Nós estamos muito longa, mas... E pra mim eu vejo ele como... a cordeira é como se fosse a minha, a mesma cor, porque nós somos irmãos mesmo de sangue, e é isso aí. E ali está aqui minha cunhada, a Mariara, que é a esposa dele, tá ali a minha esposa ali, ó, dona francilene, e aqui tá a meninada aí, ó. Só 12, nós somos só 12, nós somos só 12. É o menino aí à vontade. É só uma turma. Muito menino, menino mesmo. Nós estamos aqui reunindo aqui, foi, deu certo aqui pra gente se reunir aqui hoje, pra gente fazer esse vídeo aqui, por acaso aconteceu da gente se reunir aqui. E aí estamos aqui, pra começar um pouco, né, de falar confusa hoje aí. E aí eu quero conversar aqui com o Isaac, aqui. Isaacão, é verdade que você... Tava lá em Mato Grosso, né? Mato Grosso, sorriso. Sua vez, gente. Aí você arrumou uma oportunidade aqui no Pará Marabá, isso. E veio... Vem correndo aqui pra trabalhar aqui em Marabá, né? Isso. E aí? O que você tá achando? Não, tudo certo. Tudo certo. Não é a minha vontade de vir, né? Não tá no meu pensamento, né? Mas alguém ligou pra mim, né? Ah. Mandou a mensagem, e o rapaz dá pra me vir agora. Vai cá. Aí depois me... Aí, velho. Ligou o despacho, né? No final, agora já era. Depois que a pessoa, a fogueira já era, viu, parceiro? É, né? Aí, tudo isso aqui, tá, o braçamento tá tudo certo. A gente tá abençoando, que tá tudo certo aí. Aí, Mara, que nós, nós somos Mara, é isso. Comeu o açaí aqui no Pará. Já era. Acabou, né? O tabaquinho, inclusive. Marabá é um lugar muito bom pra se morar, viu? Marabá, Pará. Aqui, quem vem pra Marabá e come açaí, o açaí daqui de Marabá, do Pará, é difícil ele retornar pra sua terra. Ele vai, mas volta novamente, entendeu? E tem muitos amigos meus que foram... Moravam aqui e foi embora. Aí, demorou um pouco, ele retornou de novo pra Marabá, porque a saudade foi grande. Eu, 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 foi uma pessoa, foi uma dessas pessoas que morava aqui em Marabá. E aí, eu queria morar perto do meu pessoal, da minha família. E aí, eu arrumei lá pro Maranhão, fiz casa, organizei tudo lá pra mim morar lá. Só que quando deu 11 meses de moradia lá, eu retornei pra Marabá novamente. Então, eu moro aqui em Marabá há mais de 20 anos aqui, já acostumei isso, né? Então, pra mim, já considero, já considero, já marabaense. Sou marabaense, sou, sou maraense, nunca vou, é, é, deixar minhas origens, né? Aquele, aquele, aquele maraencinho que sempre gostou de ir no rio, pega um peixinho de anzol, de tarrafa, né? Caçava, fazia farinha. Então, assim, eu era aquele cara da roça mesmo. Então, hoje, eu moro na cidade, mas eu continuo sendo aquele mesmo camarada do interior. Eu nunca vou deixar minhas origens. Eu moro aqui no Pará, mas sou maraense e honro, viu? O meu estado de Maranhão. E aí, Zacão? Tudo certo, tudo certo. É isso aí, galera. Dá um like aí, puxa aí, compartilha. Também tentou morar na Maranhão também, né? Não, tudo certo. Lá tem uma casa lá. Eu não vou dizer, né? Se a gente quiser saber o mesmo, mas... É, nós estamos por aqui. Até quando Deus quiser. É verdade que tu achou uma, foi fazer uma farinhada e achou uma, uma, uma mandiola que se dava aqui. Quase 12 metros, na minha altura. Eu vou ver aqui se é seco, pô, tudo certo. Por aí. Eu tô foda em tudo, né? É? Essa é a prova do negócio aí. Tá bom, galera. Valeu. E aí, é... E aí, Luque? O que tu quer dizer aí? O povo aí do canal? Isso tá tudo certo? Tudo certo. E aí, Celinha? Fala aí, Luque. Fala aí, Luque. Fala aí, o povo aí. É... Tá tudo certo. E aí, Lucas? Fala aí, meu filho. Fala aí, alguma coisa aí. Muito certo. Tá tudo certo? Sim. É mesmo? Sim. Quem é teu pai? É o cachula? Sim. Ah! Sim. E aí, meu penhane, o que eles têm a dizer aí? Fala aí. Fala aí, tá tudo certo. Tá, não falar nada. Me diz a coisa. Tu... 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 Tu tá feliz de estar retornada a Maravá? Tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. É, né? Certo. Passou um tempo lá na Roça Grande, Maranhãozão. Tem. Não dormi. Matando mosquitos. Dois homens... Matando mosquitos, né? É. Que isso é... Incrível, hein? Mas é bom retornar aqui para a Maravá com a perna da mamãe, né? Esperar bem o filho, desfamiliar. E eu, sério. Muito bom, né? Tá dando certo, né? Graças a Deus, né? E eu, e eu, e eu. Vai dar mais certo ainda, viu? E eu, e eu. E o que é, meu filho? Fala aí, Rafael. Fala aí, Levi. Fala aí. Fala aí. Fala pro pessoal aí, fala aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É. E aí, Levi, vai lá. Tem que você ter a dizer aí, filha, Rafael. Ah, meu Deus. Não? Você vai dizer. Você vai dizer? Ah. Mas ia. Nesse momento aqui, nós reunimos. Ah. Ah, muito legal, né? Reunir a família, falar alguma coisa, poder conversar, né? Se distrair, né? É, é muito bom esse momento aqui, é um momento único, né? E tô muito feliz aqui junto com vocês, né? Nós todo mundo aqui reunimos nesse momento, é muito difícil. E boas, boas, é... Boas recordações, né? É, recordações, né? Muito bom esse momento. Verdade, momento único, né, pessoal? Muito único. Alô, meu Deus. Então é isso aí, galera. E de vocês aí? O que vocês quer dizer aí? As meninadas aí. De voltar pra Marabá. Hã? O que tu acha que... Hã? Voltar pra Marabá? É, é, de Maranhão. Ele tá pra Maranhão, eu vou ir mesmo pra cá pra Marabá. Tá vendo? E aí? O que tu tá achando? Tá gostando, né? Tá muito bom, né? É, né? E tu? Já tu pediu, falou que com 15 anos, falou que tinha fugido do Maranhão pra vir pra cá. 15 anos. Mas, tá feliz agora que o rei vai marabá? Tô. É, né? Aqui é o lugar, né? Papaganda. É, é isso aí. Então, pra fechar aqui, vamos falar tudo, todas as vezes aí. Todo mundo, pera aí, todo mundo. Vem pra cá, velho, vem pra cá. Como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu... Eu quero que nós fale todo mundo aqui pro povo que estão nos assistindo. Vem pra cá, velho, vem pra cá. Agradeçoar a cada um de vocês, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos e pode acreditar que a ira que alguém diz pra você que não vai dar certo. E vai dar certo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E vai dar certo. E vai dar certo. Seus projetos, os seus sonhos. Seus sonhos. Seus sonhos. Porque Deus está. Porque Deus está. Na direção. Na direção. De tudo. De tudo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. E domingo estaremos fazendo a primeira live do canal. Domingo estaremos fazendo a primeira live do canal. Fique ligado. Pra não perder nenhum detalhe. Vai ser muito legal, viu? Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês, viu? E continuam se inscrevendo. Compartilhe. Compartilhe. É, dá um like. Pode dar like, né? Deixe o seu like. Se inscreva. Compartilhe. Esse momento aqui. O momento único em família, né, pessoal? Uma boa noite a todos. E até mais. Fique aí. Fique ligado. É a novidade do vídeo. Tchau. 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 Tchau.